A ação é muito rápida. Os assaltantes param o carro na rua, quebram o cadeado do portão e entram na casa pela porta da frente assim, plena luz do dia. Cinco minutos depois, o morador chega e os ladrões pulam o muro para fugir. O homem ainda corre atrás, mas não consegue alcançá-los. A mulher dele conta que em pouco tempo os assaltantes já haviam separado os objetos de valor que roubariam. Eles já tinham pegado duas rodas de uma moto que a gente tem guardada, pegou uns objetos meus, já tinha colocado na sala, já tinha desligado a TV e desligado o rádio, tirado toda a feação já para levar. Ela não quer ser identificada porque está com medo. A família toda ficou muito assustada e não sente insegurança nem mesmo dentro de casa. Eu penso em mudar para um apartamento, coisa que eu nunca pensei em mudar para apartamento e agora eu penso porque minha filha fica às vezes o dia inteiro sozinha. Eu saio pela manhã, chego 10, 11 horas da noite e ela passa o dia sozinha. Então eu não estou tendo muita confiança mais de deixar ela em casa. E esse não é o primeiro assalto aqui no bairro. Os moradores que não querem gravar entrevista porque tem medo, reclamam da falta de policiamento e da audácia dos ladrões. Os números revelam que houve uma queda nos roubos e furtos à residência em Goiânia. Em 2017 foram 1.933 roubos e mais de 15 mil furtos. Já em 2018 foram 1.300 roubos e pouco mais de 12 mil furtos. Apesar disso, os moradores do Conjunto Castelo Branco continuam com medo. Na hora de deixar a casa vazia e sair para trabalhar o sentimento de angústia. Aí a gente sai agora, mas com aquele receio. Pô, será que vai acontecer alguma coisa? Será que não vai? Será que se acontecer alguém vai ver? Será que ninguém vai ver? É difícil. É difícil.